Olá, boa tarde. No ar mais um Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje o primeiro hospital de campanha construído pelo governo federal na cidade de Águas Lindas, em Goiás, para atender pacientes diagnosticados com coronavírus. São 5 mil metros quadrados de área construída que abrigam 200 leitos de internação, 10 deles de UTI. O hospital de campanha de Águas Lindas vai atender exclusivamente casos de Covid-19. A estrutura, que conta também com um laboratório para a realização de exames, vai empregar 263 profissionais, entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. A equipe médica toda montada, a equipe de enfermagem toda montada, segurança, limpeza. Então, estamos preparados hoje para começar a fazer o atendimento desses pacientes. O hospital fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília. A expectativa é de que a unidade atenda a pacientes de toda a região, conhecida como o entorno do Distrito Federal, formada por cidades goianas e mineiras. São pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas, só na parte que pertence a Goiás. E a previsão é de que a estrutura permaneça em funcionamento por pelo menos 120 dias, prazo que pode ser prorrogado. Durante o discurso, o presidente falou sobre as medidas que o governo federal está adotando para ajudar a população a enfrentar a pandemia. 38 milhões de informais tiveram sua renda reduzida a quase zero. E só não foi maior a quantidade de empregados que o governo federal, num programa de atendimento a micro e pequenas empresas, pagou um complemento para manter o trabalhador lá. Então, a gente espera que a roda da economia volte a funcionar o mais rapidamente possível. A partir de agora, quem recebe o auxílio emergencial vai poder comprar gás com o cartão virtual do aplicativo. O processo para comprar um botijão de gás para quem recebe o auxílio emergencial é muito simples. Basta abrir o aplicativo Caixa Tem no telefone celular e selecionar a opção Pagar com Maquininha. Automaticamente, a câmera vai abrir e você precisa apontar para o QR Code, que são aqueles quadradinhos que estão na máquina do estabelecimento comercial. O valor da compra vai aparecer na tela do seu celular. Se estiver tudo certo, basta confirmar. Além da compra de gás, quem recebe o auxílio também pode utilizar o aplicativo Caixa Tem em supermercados e postos de combustíveis que estão cadastrados. A gente termina aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto